Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a série Imanet, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Zia e Shisek vão ficar noivos e se casar? Será o aniversário de Yusuf? Iman ficará ofendido por Ser? Ali e Doegu descobrirão a verdade sobre Volcã? Aqui eu vou responder a todas as suas perguntas pessoal. No novo episódio da série de segurança haverá surpresas agradáveis em nossa série. Porque nos próximos episódios será o aniversário de Yusuf. Yusuf. O sucesso de Yusuf na escola será comemorado. De qualquer forma, Yaman levou roupas de Zia para fazer compras para o aniversário de Yusuf. Zia aceitou os presentes de Yaman para que Yusuf não ficasse chateado. Mas nos próximos episódios, Zia e Yaman podem se ofender um com o outro. Porque Zia está zangado com Yaman. Zia não vê Yaman como sua esposa. Yaman fica com raiva e deixa Zia. Isso deixa Yaman muito triste. Mas nesse momento, uma ideia vem à mente de Yaman. Yaman leva Zia a um terapeuta para se recuperar. Zia se recusa a ser tratado em primeiro lugar. Mas depois, Zia vai ao terapeuta da Yaman. Assim, Zia relembra todos os fatos nos próximos episódios. Então vamos dizer que Zia vai melhorar nos próximos episódios. Yaman está muito feliz com a recuperação de Zia. Então, tudo em nossa série funciona. Além disso, haverá outra surpresa em nossa série. Esta surpresa é sobre Zia e Zisek. Recebemos informações sobre a série Yaman.net. De acordo com essas informações, Zia e Zisek se enfrentarão primeiro. Depois disso, Zisek e Zia vão se casar. Em outras palavras, veremos que Zia e Zisek se casaram nos próximos episódios. Mas o flagelo de Zual está novamente incluído em nossa série. Além de Zual, novos personagens ruins estão chegando à nossa série. Esses novos vilões querem separar Yaman e Zier. Na verdade, essa pessoa se torna rival da Yaman. Enquanto Zier estava lutando por Yaman, agora Yaman está lutando por Zier. Em outras palavras, o tema da nossa série está invertido. Se Yaman não proteger Zier, ele pode perdê-la. É por isso que Yaman precisa ter muito cuidado. A gravidez de Zier também veio à tona. Zier não pode engravidar por enquanto. Porque Yaman e Zier não poderiam ficar juntos por enquanto. Como Zier não dorme com Yaman, ela não pode ter um bebê biologicamente. Mas vamos apenas dizer que haverá uma surpresa muito agradável nos próximos episódios. De acordo com algumas das últimas notícias que recebemos, Zier estará grávida. Em outras palavras, Najme e Yaman, nossa roteirista, finalmente surpreende a todos nós. Assim, Zier fica grávida e dá à luz um bebê. Ali e Duygu finalmente descobrirão a verdade. Volk'an é entendido como doente. Volk'an é levado para cirurgia. Com a recuperação de Volk'an, a verdade surge. Yasinim também desiste de se vingar de Duygu e Senra. Nos próximos capítulos, Ali e Duygu começam seus preparativos para o casamento. E aí, qual é o seu personagem favorito da série? Estarei aguardando seus comentários abaixo. Queridos amigos que demonstram amor pelas séries de TV do Emanet, vamos repassar para vocês, nossos estimados seguidores, assim que chegarem as novidades sobre nossa série. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações para ser o primeiro a assistir. Fique saudável. Tchau, olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a série Emanet, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Zia e Zisek vão ficar noivos e se casar? Será o aniversário da Yusuf? E a Emane ficará ofendido por ser? Ali e Doegu descobrirão a verdade sobre o Volcã? Aqui eu vou responder a todas as suas perguntas pessoal. No novo episódio da série de segurança haverá surpresas agradáveis em nossa série. Porque nos próximos episódios será o aniversário de Yusuf. Ou o sucesso de Yusuf na escola será comemorado. De qualquer forma, Yaman levou roupas de Zia para fazer compras para o aniversário de Yusuf. Zia aceitou os presentes de Yaman para que Yusuf não ficasse chateado. Mas nos próximos episódios, Zia e Yaman podem se ofender um com o outro. Porque Zia está zangado com Yaman. Zia não vê Yaman como sua esposa. Yaman fica com raiva e deixa Zia. Isso deixa Yaman muito triste. Mas nesse momento, uma ideia vem à mente de Yaman. Yaman leva Zia a um terapeuta para se recuperar. Zia se recusa a ser tratado em primeiro lugar. Mas depois, Zia vai ao terapeuta da Yaman. Assim, Zia relembra todos os fatos nos próximos episódios. Então vamos dizer que Zia vai melhorar nos próximos episódios. Yaman está muito feliz com a recuperação de Zia. Então, tudo em nossa série funciona. Além disso, haverá outra surpresa em nossa série. Esta surpresa é sobre Zia e Zizek. Recebemos informações sobre a série Yaman.net. De acordo com essas informações, Zia e Zizek se enfrentarão primeiro. Depois disso, Zizek e Zia vão se casar. Em outras palavras, veremos que Zia e Zizek se casaram nos próximos episódios. Mas o flagelo de Zual está novamente incluído em nossa série. Além de Zual, novos personagens ruins estão chegando à nossa série. Esses novos vilões querem separar Yaman e Zia. Na verdade, essa pessoa se torna rival da Yaman. Enquanto Zia estava lutando por Yaman, agora Yaman está lutando por Zia. Em outras palavras, o tema da nossa série está invertido. Se Yaman não proteger Zia, ele pode perdê-la. É por isso que Yaman precisa ter muito cuidado. A gravidez de Zia também veio à tona. Zia não pode engravidar por enquanto. Porque Yaman e Zia não poderiam ficar juntos por enquanto. Como Zia não dorme com Yaman, ela não pode ter um bebê biologicamente. Mas vamos apenas dizer que haverá uma surpresa muito agradável nos próximos episódios. De acordo com algumas das últimas notícias que recebemos, Zia estará grávida. Em outras palavras, Najme e Yaman, nossa roteirista, finalmente surpreende a todos nós. Assim, Zia fica grávida e dá à luz um bebê. Ali e Duygu finalmente descobrirão a verdade. Volk'an é entendido como doente. Volk'an é levado para cirurgia. Com a recuperação de Volk'an, a verdade surge. Yasemin também desiste de se vingar de Duygu e Senra. Nos próximos capítulos, Ali e Duygu começam seus preparativos para o casamento. E aí, qual é o seu personagem favorito da série? Estarei aguardando seus comentários abaixo. Queridos amigos que demonstram amor pelas séries de TV do Emanet, vamos repassar para vocês, nossos estimados seguidores, assim que chegarem as novidades sobre nossa série. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações para ser o primeiro a assistir. Fique saudável. Tchau.